Atenção, a notícia não para, vamos seguir. Assalto, confusão, tensão na Zona Oeste de São Paulo. Olha o que aconteceu, mostra. Um ladrão descontrolado, atacou com golpes de faca três pessoas durante um roubo. Você que está chegando agora na Record TV, muito bom dia. Para você que está com peruca desde as seis da manhã, muito bom dia para você também. Este homem só parou com os ataques porque foi segurado por um homem, que é um lutador de artes marciais. Este homem passa, vê o criminoso com uma faca atacando três pessoas e este lutador podia ir embora, podia chamar a polícia, mas não. Ele reage, ele vai para cima, porque senão o pior ainda poderia ter acontecido. Já é grave, já. Mas se não fosse este homem, pode ter certeza que outras pessoas também teriam sido vítimas deste cara, deste criminoso. A reportagem completa, o Balanço Geral, traz para você agora. A confusão começou com este carro vermelho. A motorista dele foi surpreendida por um assaltante com uma faca. Durante a ação, os funcionários desta empresa foram tentar impedir o roubo. O empresário tentou sair para ajudar, só que ele abraçou o cara que estava com a faca. Aí o cara começou a esfaquear as costas dele. Outros dois funcionários vendo a cena decidiram interver, mas também acabaram atingidos pelo assaltante. O bandido só parou depois que um quarto homem, que passava aqui pela rua, conseguiu imobilizá-lo. O responsável por segurar o criminoso foi o William, que pratica artes marciais. Aí a minha reação foi parar o carro e ajudar. Aí desci do carro, conseguimos imobilizar, eu e mais um rapaz conseguimos imobilizar ele, tomei a faca da mão dele e segurei ele e liguei para a polícia. Só que o bandido era abusado. Conseguiu fugir e só foi pego um quarteirão depois. Lá embaixo o rapaz foi pegar ele, escorregou e caiu, quebrou o dedo. Aí o meu colega desceu atrás de novo com o carro e conseguiram pegar ele de novo. Ele tentou fugir duas vezes. O criminoso finalmente foi preso. José Carlos de Camargo, de 40 anos, agora vai responder por tentativa de latrocínio. As vítimas atacadas por ele foram socorridas para hospitais da região. O dono da empresa, que recebeu vários golpes de faca, permanece internado.